Minha mãe é um exemplo de vitalidade, de força, uma mulher muito aguerrida. A minha avó é inspiração. Ela é uma mulher extremamente forte e resiliente. Uma pessoa determinada, uma pessoa que não tem medo. Tenho muito a aprender com ela. Uma pessoa que é inspiração por onde passa. Nós adoramos a sua presença e a sua alegria. Acordar, enxergar, ouvir, respirar é uma dádiva. A vida é bela, a vida é bela. Mas também exige que sejamos fortes, capazes, resilientes. É preciso ter determinação para tudo. E eu aprendi isso desde muito cedo. A vida me ensinou isso. Ou melhor, eu aprendi com muitas inspirações. Porque, como diz a canção, uma durinha só não faz verão. Olá, sou Maria Estela Cavalcante Gil. Tenho 83 anos. Muito bem-vindos. Espero viver muito mais. Participo há 22 anos do trabalho social com idosos no Sesc Amazonas. A minha vida mudou quando conheci o trabalho social com idosos do Sesc. Hoje eu tenho outros conhecimentos, outras amizades. Aprendi, me formei como contadora de histórias. Já conto há 14 anos na feira do livro. Comecei a fazer pesquisas, trabalhei muito com gincanas. E por isso, eu sou muito, muito agradecida pelo que eu passo lá nos grupos. E pelo que eu aprendo. Só me traz vantagens. Sim, para mim, com certeza. Foi uma inspiração em tudo. Eu aumentei os meus conhecimentos. Estou muito feliz. Eu me considero. E vou dizer por quê. Quando eu lidero um grupo, porque o nosso trabalho no Sesc sempre é dividido em grupos, sempre as minhas colegas dizem eu quero ser do grupo da Estela. Porque a Estela é interessada, porque a Estela gosta de fazer as coisas bem feitas, porque além de fazer o acompanhamento com o meu grupo, eu ainda ajudo. Eu faço as roupas delas, eu ajudo como é que elas têm que falar. Então, eu acho que isso aí, eu inspiro alguém. O Sesc é uma segunda casa para mim, porque me oferece muita oportunidade de conhecer, além de novas amizades, os serviços que o Sesc nos oferece, só é para crescimento. Então, eu digo e repito sempre, Sesc é cultura. E que todos, todas as idosas, que puderem, que tiverem condição, frequentem o Sesc, porque o Sesc é a inspiração de vida. Eu sou Estela Gil, e esta é a minha história. Qual é a sua? Compartilhe e inspire. O Sesc Legenda Adriana Zanotto